é isso galera vamos aí começar né mais uma game playzinha marota e também aqui para esclarecer o porquê não sei se vai dar pouco jeito mas o porquê eu não estou gravando tantos vídeos com frequência né eu tava nesse joguinho aí do Game Boy Advance que é o jogo Aventura Avançada ou Adventure Avança né o jogo exclusivo do Game Boy do Game Boy Advance e aí para esclarecer né o porquê a proposta de vídeo diminuiu legal então galera deu um problemozinho aí no meu PC né eu acabei perdendo todos os arquivos tudo mesmo todos os salvos todos os vídeos etc deu um BO muito grande e aí eu tive que reiniciar o sistema mas foi burrice minha mesmo porque é para quem é novo aqui no canal e não sabe que eu adquiri o mini PC recentemente e aí tu tá indo tudo bem tudo ok inclusive não teve nenhum problema com ele o problema foi comigo mesmo que eu achei que tinha dado um bug no sistema do do sistema operacional Windows 11 né com drive Wi-Fi então eu fui burucar burucar e aí eu pensei poxa então o Windows 10 não vai ter esse problema né aí eu fui migrar para o Windows 10 novamente ou seja eu retornei só que aí galera nunca façam isso você já tá no Windows 11 permaneça ou pelo menos salve os seus arquivos tudinho né em outro computador em outro HD etc porque quando você volta todo o sistema ele apaga e eu não fiz o problema da capa eu meio que já sabia que isso ia acontecer mas eu achei que eu tinha salvo todos os meus arquivos enfim galera em resumo é não foi não foi bem esse o problema né de cara do meu problema mais certo é do Wi-Fi e tal problema de perder o problema é que eu podia ter dado problema ter dado um brick mesmo no PC e acabar com tudo né corromper tudo e então da próxima vez que vocês forem assim é tentar fazer uma modificação no técnico ou sei lá salvo os arquivos de vocês é o que é muito triste e não queria mais nem gravar o vídeo e tal porque essa o vídeo diminuiu e aí deu no que deu né mas é isso que eu pensei não não vou deixar aqui me abater vou fazer o seguinte eu vou reiniciar as coisas aqui vou começar a gravar novos jogos salvar onde tem que ser salvo e aí para ficar melhor e aí eu trouxe aqui para início esse joguinho aqui do domingo o meu rádio e que é um bom é que eu prefiro desligar o que eu tenho que ser salvo e eu não vou deixar aqui no canal né mas eu entendi o que eu tenho e eu tenho uma versão dessa por intendo aí que eu também acho muito legal de voltar a trazer para vocês aqui é até o Praticamente a mesma história, só que com novas animações, novos gráficos mais avançados. Parece que a abertura inicial é que eu tenho que melhorar aqui antes. Tentar esses meninos dele, né? Claro que canônico, porque provavelmente eu não sabia disso no anime. Alguns outros, alguns aqui que vão ser producidos. Nossa, esse lugar está meio. Parece que está meio aqui. Eu acho que vai entrar aqui. Ai, não ia. Vamos escalar mais bala, como é que? Pega pra ele pra cima. E não dá dois pulos. Isso já é massa, né? Tem vez que tem armas aqui, percebeu, né? Bom, aqui era famoso por essa questão de colocar características humanas em animais. O que se pensa pra crescer em animais e animais e fazer uma mistura toda no anime deles? Praticamente todo mundo vem com essa partida. É bem diferenciado. Talvez essa diferença que eu atira teve em relação a outro nicho. E era assim que eu queria se destacar, né? E eles ficarem mais famosos na área aí, né? O trabalho dele. Obviamente que ele já está aposentado. Tem muitos lindos aí. Mas praticamente todos vindo na terra. Se você não vindo numa caverna, eu acho que eu tenho que ir em uma caverna. E eu ouvi falar, né? Ele dava um golpe. O Ogum, o Ogum, o Ogum, o Ogum, o Ogum, o Ogum. O Ogum, o Ogum, o Ogum. do Ogum, o Ogum, o Ogum. O Ogum! Nossa! Que massa! Às vezes eu bastãozinho vou ter esquecido essa opção. E aí galera, deu esse B.O.A.I, aprendeu todos os meus segredos, ou seja, todos os jogos que vão terminar no canal, infelizmente, provavelmente eu vou voltar a jogar. Há alguns jogos, né? Tem um jogo aí que foram muito físicos pra chegar no Shigeru, demorou muito. Então eu não vou trazer conteúdo repetitivo também. Deve ficar o máximo aqui. Mas é isso, né? O problema já acontece, é porque o canal não sabe o que eu tô fazendo. Não é difícil, não tem um canal reativo ali. Se eu tiver que ter um campo, às vezes dá mais pra mim, né? Porque os vídeos que não tem muitas visualizações aqui. Mas você pode ter aquele trabalho, às vezes, sério? É que eu sou minha, ó, a vida do mundo aqui, não. Tá cheio. Tá bom, tá bom. A gente vai pegar o outro aqui, ó. É uma humildade, que eu acho, de defesa. Eu vou errar pra ver. Nossa, vai acertar o outro, você vê! A senhora. Conseguiu? A minha maçã. Eu tava aqui já, né? Não sei, por isso. Acho que ele não sabia mais que era o inimigo. Tchau, tchau. Agora eu vou ter seguido aqui. É só isso, é só...